Fala galera, saudações mais uma vez do canal AVFBR Pessoal dando continuidade a nossas videoaulas dicas estruturais Mais uma videoaula um pouco diferente Não vou apresentar programas ou sugerir qualquer tipo de dica É uma videoaula onde eu quero contar bastante com a interação de vocês Eu vou expor uma opinião, se eu estiver falando alguma besteira me corrijam Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte Eu havia comentado no ultimo video de encerramento do ano Que fazer videos referentes ao Windows 10 Ficou bem mais complicado ou restrito Não sei qual que é a palavra Porque basicamente o Windows 10 vai ser o ultimo sistema operacional da Microsoft Novidade Basicamente são muito poucas A gente tem as atualizações, é claro Mas geralmente são atualizações para corrigir erros Atualizações de segurança, entendeu Atualizações realmente de implementação de ferramentas De novidades Muito pouca coisa Então assim, a gente vê bastante video de atualizações de Conheça a atualização do Windows 10 Conheça a atualização do Windows 10 Não sei o que, não sei o que, não sei o que E assim A gente acaba abrindo para dar uma olhada nos vídeos Ou nas matérias, seja o que for A gente vê que é muito do mesmo Às vezes a pessoa faz um vídeo basicamente para falar uma melhoria Que até certo ponto chega a ser insignificante, entendeu E aí o ponto que eu quero chegar A gente vê bastante video referente A aprenda A formatar A otimizar A nova versão A nova atualização do Windows 10 Pessoal Basicamente é É falar mais do mesmo O que eu quero colocar para vocês Se eu estiver falando uma besteira aqui Você tem todo o direito de vir no meu canal E colocar no comentário Não vou esquecer o seu comentário Não é qualquer coisa que Realmente eu tenho Muito pouca Tolerância Com relação a A palavra de baixo calão Mas eu queria mostrar para vocês É que assim Por exemplo Fazer videos referentes A formatação De Windows 10 Tornaram-se completamente Innecessários Hoje você consegue Formatar Restaurar O seu sistema operacional Basicamente sem ajuda De absolutamente Nenhum técnico Entendeu Mesma forma como Por exemplo Você tem um celular Com sistema Android E você consegue Sei lá A qualquer hora A qualquer momento Fazer uma restauração Desse sistema operacional Desse sistema operacional Android E deixar ele como Como se fosse O sistema operacional de fábrica Quando você comprou Esse aparelho E com o Windows 10 É a mesma coisa Entendeu Deixa eu mostrar para vocês Eu não sei se você não conhece Provavelmente você conhece Você acompanha o canal Vamos lá Em menu iniciar Configurações O Windows 10 Ele Opa Espera que eu vi Na sessão errada É lá em atualização E segurança Ele te tem uma funcionalidade Que basicamente assim Elimina Qualquer necessidade De você ter que Formatar Ou pagar para alguém Formatar o seu computador Que aqui Recuperação Tem a opção de restaurar o PC Vou clicar aqui Começar agora Só vou mostrar para vocês Manter os arquivos Remover os arquivos Você pode escolher Entendeu Se você quiser uma Uma restauração Normalmente limpa Como se fosse um Windows 10 A partir do momento Que você comprou O seu equipamento Você vai vir aqui Se você quiser que não Você pode restaurar os arquivos Tem a opção de Fazer um download Na nuvem E fazer uma Uma restauração Uma recuperação Um pouco mais atualizada Ou não Tem a opção de fazer Uma instalação local E depois utilizar O Windows Update De novo E fazer Todas as outras Atualizações Que são necessárias Do Windows Update De segurança De otimização Mas galera Basicamente é isso A gente vê bastante Conteúdo Referente a Formatação rápida Formatação Então assim Se você já tem O Windows 10 Instalado na sua Máquina Tá Esse vídeo É basicamente Se você já tem O Windows 10 Você nunca mais Vai precisar Utilizar Método nenhum Para Formatar Esse Computador A não ser Em situações Extremas Troca de hardware Precisa instalar O Windows 10 De novo Caso contrário Deu algum problema Vai lá e Recupera Restaura O sistema Personal É basicamente Isso Tá Então eu só quero Assim É Poder explanar Para vocês O que eu falei No No último Vídeo De encerramento Em 2020 De agradecimento É claro E Colocar algumas Situações Que Basicamente Vão afetar Muito Criador De conteúdo E Também Vão me afetar Bastante Porque assim São situações Que não tem Como Falar mais Do mesmo Entendeu Por exemplo A não ser Que eu veja Alguma coisa Muito Como posso Explicar Para vocês Muito Diferente Do que Eu já Apresentei Eu não Vou falar De nenhum Vídeo Referente A formatação Do Windows 10 Porque Essa Ferramenta Que o Sistema Operacional Te Te oferece Já Basicamente Ela Elimina Qualquer Possibilidade De você Inventar Alguma coisa Nova Não é uma Crítica Para tratar A Funcionalidade Do sistema Operacional De forma Nenhuma Estou Falando Que assim É Ficou Se Assim É Nossa Eu não Sei Como Usar Expressão É Completamente Necessário Fazer Vídeos De formatação Do Windows 10 Tá Não Que Você Não Deva Ver Nenhum Vídeo Referente A Isso Entendeu De forma Nenhuma Mas Basicamente O que Você Vai Ver É Mais Do Mesmo Entendeu E Isso Vai Acabar Servindo Para Mais Algumas Outras Funcionalidades Do sistema Operacional Por exemplo Dicas De Otimização A 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 De 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 Memória Tá Então Basicamente É Isso Aí É Apenas Uma Observação Tá Bom De Por Exemplo Se Do Ano Vocês Não Não Virem Mais Nenhum Vídeo Referente A Formatação De Todos 10 É Basicamente Por Esse Ponto Até Mais Uma Explicação Mais Justificativa Tá Mas Se Você discorda Ache Legal A gente Fazer Esse Tipo De Vídeo Para Poder Interagir Com